Tio Ferdinando, Oráculo e Só Fala Misteriosa, Retorno da Senhora Dodds, Estátua do Rick Riordan, Passado da Medusa, Carta do Percy para os Deuses, Hermes do Lin-Manuel Miranda. Nesse vídeo, vamos comentar 30 detalhes, easter eggs, curiosidades e muitas referências no terceiro episódio de Percy Jackson. Então, ó, vamos nessa! Vocês vão cantar música, não é? Ah, tá bom. Ai, caramba. A estrada está esburacada porque eu arranjei. Fala, pessoal! Eu sou o Pedro. Primeiramente, eu quero desejar a todos vocês um Feliz Natal. Ainda vai ter mais quatro vídeos aqui no Good Nerd contando com esse. Então, fiquem ligados aqui no canal. E, bom, o nome desse terceiro episódio é Nossa Visita ao Emporio de Gnomos de Jardim, mesmo título do capítulo 11 lá de Ladrão de Raios. Aliás, esse episódio adaptou metade do capítulo 9 e os capítulos 10 e 11 por inteiros. Parece que essa vai ser a média a partir de agora, cada episódio adaptando dois, no máximo, três capítulos, ao invés de ser quatro ou cinco, como foram nos dois episódios anteriores. E eu senti que a série achou o ritmo ideal para contar essa história aqui nesse terceiro episódio, com tempo de desenvolvimento, de acrescentar novas informações. E eu confesso que achei esse terceiro o melhor episódio até agora. Bom, o episódio começa com o Percy indo visitar o oráculo. A gente ouve ele subindo cerca de quatro lances de escada. E a descrição do Percy no livro é a mesma que vimos aqui na série. Suporte de armaduras cobertos por teias de aranha, escudos brilhantes, amontoado de coisas em conserva, como garras peludas. E seria esse um chifre de um minotauro? Quando o Percy chega e encontra o oráculo, ele está sentado em uma cadeira em um corpo feminino. Ou seja, é a oráculo, e ela foi interpretada pela atriz Jennifer Shirley. E segundo o Percy no livro, ela está em um corpo feminino ressecado até ficar só a casca. No livro, o Percy até pensa em meter um caô quando o oráculo se apresenta, mas ele respira fundo e pergunta qual é o seu destino. Aqui, ele mete um caô, mas vê que é tarde demais. A oráculo em si, assim como no livro, não fala diretamente com o Percy, e sim solta uma névoa verde que projeta o Gabe cheiroso. E ele comenta as três frases mais importantes. No livro, a oráculo projeta o Gabe cheiroso e os seus cupinchas, mas acredito que, como não vimos anteriormente ele jogando pôquer, eles escolheram só projetar o Gabe para falar ali com o Percy. Bom, Percy acaba escolhendo Annabeth e Grover para ajudá-lo na sua missão, já que né, ele tinha direito a dois acompanhantes. Na cena da escolha, será que esse do lado do Chris Rodrigues é o Charles Beckendorf, o filho do Hefesto, que tem mais destaque lá em Mar de Monstros? O que vocês acham? Quando vimos o Grover aqui nesse episódio, na primeira cena dele, ele está limpando o cocô de um Pegasus preto. E esse Pegasus preto, aparentemente, é o mesmo que apareceu no primeiro episódio, vigiando o jovem Percy Jackson. Ou seja, esse é o Black Jack, o companheiro do Percy, que ele só iria conhecer lá em Mar de Monstros. O Percy até parece montado nele na capa do terceiro e também na capa do quinto livro. E também é possível ver ali atrás um Pegasus branco e outro Pegasus dourado. Quando vimos o Percy-Make contando para o Grover por que ele foi escolhido, temos um flashback da oráculo, dela contando para o Percy que ele vai ser traído por quem ele chama de amigo e que ele falhará em salvar o que mais importa. Eu gostei da montagem desse episódio, porque inicialmente ele meio que omitiu a informação que acabei de comentar, né? Que ele será traído e que também ele vai falhar em salvar o que mais importa. Ou seja, o Kiron e o Sr. D não sabem desse final. E o Percy só vai comentar com o Grover e com a Anabeth só no final aqui do episódio. Mas uma informação adicional sobre essa consulta da oráculo, o Kiron no livro explica. Geralmente, as palavras da oráculo têm duplo sentido e pede para o Percy não se afiar muito nelas, já que a verdade só fica clara quando os eventos de fato acontecem. Ou seja, há uma pegadinha entre essas duas falas da oráculo. Por motivo de spoilers, eu vou parar por aqui, já que nem todo mundo que está vendo aqui esse vídeo leu o livro e está tudo bem, beleza? Mas eu achei importante trazer essa informação aqui para o vídeo. Quando o Luke aparece, ele pergunta para o Percy quanto lhe deram de dinheiro. Ele fala que lhe deram 200 dólares, o dobro, porque no livro é apenas 100 e quem lhe deu foi a loja do acampamento e também lhe deram algumas drachmas de ouro. Acredito que cerca de 20, assim como no livro. Como o Luke até meio que explica, as drachmas são como dinheiro, mas são dinheiro para transações não mortais, digamos assim. Elas foram feitas de ouro puro e de um lado tem a imagem de um deus estampado e do outro do Empire State Building. E só um detalhe, o Percy não leva consigo o chifre do minotauro que ele deixa ali no chalé. Mas o Luke, além de explicar o que são drachmas de ouro ali para o Percy, dá um presente para ele. É um tênis que, quando a pessoa fala maia, aparece em asas que a permite voar, como vimos o Grover usando no final do episódio. Aqui, eles são meio que um all-star vermelho de cano longo. E, quanto no livro, esse é um típico tênis de basquete. Só desse ponto de detalhe, no livro, o tênis fica logo de cara com o Grover, já que não é muito bom o Percy sair voando por aí, como o próprio Grover explica mais pra frente no episódio. Então, o Percy dá de presente para ele antes mesmo de sair do acampamento. E, quanto aqui, o Grover prega para ajudá-los a derrotar a Medusa. Só um detalhe que eu achei interessante é que a série deixou sutil que o Luke realmente ficou meio que abalado porque o Percy não escolheu. Ele, claro, não falou isso, até elogiou o Grover, mas dá pra ver na expressão dele que ele realmente queria ter ido nessa missão. Mas o tênis dele ir com o trio é uma forma do Luke estar presente aqui nessa missão, afinal, o tênis acaba sendo importante. E eu vou parar por aqui. Antes deles partirem, temos a conversa do Percy, Grover e Annabeth, onde eles contam para o Percy a história da Thalia, a filha de Zeus, que, para não morrer após ser atacada pelas furas, Zeus a transformou em uma árvore que ajuda a proteger o acampamento. Depois, o próprio Grover comenta com o Percy naquela cena da floresta que estava no ataque, no ataque das furas, e que era o sátiro protetor. E esse take da Annabeth olhando para a árvore de Thalia é muito significativo, porque mostra o qual ela se importa com essa missão, o qual ela esperou por essa oportunidade de se redimir consigo mesma, mesmo ela nem tendo culpa no que aconteceu. E outra coisa que ele se importa é com o seu like e o seu joinha aqui nesse vídeo. Se você está curtindo aqui esse conteúdo, dá essa força, porque me ajuda demais, demais mesmo. De coração, muito obrigado. Na conversa, o Grover até menciona que a senhorita Dodds estava naquela noite quando a Thalia foi atacada, como a própria confirma a Annabeth mais pra frente. Quando o Grover vai falar sobre ela, ele a chama de Alecto. Alecto e as suas irmãs são Érinas, que, na mitologia grega, era a personificação da vingança. Enquanto, por exemplo, a deusa Nêmesis punia os deuses, as Érinas puniam os mortais. E aqui, elas são furas que estão a mão do Hades. Bom, eles saem do acampamento e chegam até Nova York, né, até a estação de ônibus. Eles chegam até lá usando um táxi. Aparentemente, na série foi diferente, mas a tema de curiosidade quem os leva até lá no livro é um cara chamado Argus, que é basicamente o segurança ali do acampamento que supostamente tinha olhos espalhados pelo corpo para não ser pego de surpresa. Aqui parece que foi apenas um taxista comum, aleatório, mas eu achei essa história bem curiosa e quis compartilhar com vocês. No caminho, o Grover até comenta sobre a importância dessa missão e tudo mais, né? Eu não sei se a série vai comentar sobre isso, mas quem não leu o livro deve se perguntar. Não seria muito mais fácil Poseidon descer até o mundo inferior, pegar o raio que está com Hades e levar até Zeus? Não seria muito melhor e muito mais fácil do que mandar o Percy no seu lugar? Bom, a resposta é não. No livro, o Percy até pergunta isso, e o Kiron explica que um deus jamais pode chegar em território do outro, a não ser que seja convidado. Essa é uma regra muito antiga. mas heróis por um outro lado têm certos privilégios, podem ir a qualquer lugar, desafiar qualquer um, desde que nem eles sejam fortes e tenham coragem para fazer isso. No ônibus, o Percy até questiona, não seria muito mais fácil e mais rápido ir de avião até Los Angeles? E o Grover explica que não, porque se Zeus está tentando pegar o Percy, ele de avião está no ar, é a pior opção. No livro, o Kiron explica isso e ainda adiciona que é por conta disso, por conta de meio que uma rivalidade de Zeus e Poseidon, que a Sally nunca levou o Percy para andar de avião, porque ela sabia que assim que ele estivesse perto demais de Zeus e estivesse no ar, ele jamais desceria com vida. Ainda no livro, o Percy comenta que seus avós, que os pais da Sally, morreram em um acidente de avião e que ela contou pra ele que nunca o levou para andar de avião por não ter dinheiro suficiente, então acredito que o grande motivo pelo qual o Percy nunca andou de avião é uma grande junção dos três, um trauma por conta dos pais da Sally, falta de dinheiro e também o medo de Zeus. Bom, Annabeth, por meio que ser a líder do trio, para em uma loja de conveniências para comprar algumas coisas para Percy, Ella e Grover poderem comer. Ela sai pegando doces de vários sabores e essa é uma forma de mostrar que ela não saiu do acampamento há mais de cinco anos. A última vez que ela saiu, ela tinha sete anos e agora, né, ela tem doze. Então ela não sabe qual é o sabor bom e saiu pegando todos. Mas a coisa mais importante nessa cena do mercadinho é que Annabeth percebe que há furas ali perto, né? Uma está no mercado e a outra é a senhora Dodds, ou Alecto, que está, né, dentro do ônibus. Um detalhe que pode ter passado despercebido é que no livro eles são atacados por três furas, são três irmãs, a senhora Dodds e mais duas. Mas aqui só apareceram duas furas. Então será que a outra está por aí e vai aparecer aqui na série em um outro momento que não tem no livro? O que vocês acham? E ali no jornal que a senhora Dodds está lendo, fala que está tendo vários furacões e talvez seja uma referência a Zeus, que ele está incomodado e pressionando para que o seu raio seja devolvido logo, porque senão, coisas piores vão acontecer. E essa cena pode até gerar um mistério. Se a gente vira o primeiro episódio, a senhora Dodds, ou Alecto, morrendo ali, virando pó, como ela voltou aqui nesse terceiro? Bom, o Kiron explica no livro que monstros como Minotauri e como as furas não morrem. Elas podem ser mortas, mas elas não morrem. Eles são seres sem alma. Você pode matá-los, banindo eles por algum tempo, mas, como eles são forças primitivas, chamadas de arquétipos, eles sempre se reconstituem e voltam. E é por isso que a senhora Dodds voltou aqui nesse episódio. Mas, considerando que no final ela nem virou pó, e sim virou uma estátua e ainda ficou quebrada, eu acredito que ela nunca mais vai voltar. Ainda sobre Alecto, quando a Anabeth a vê no ônibus, ela veste o seu boné de invencibilidade e vai lá e conversa com ela. Na conversa, a senhora Dodds comenta que a Anabeth é uma das semideusas mais poderosas. E pegando esse gancho, nesse sábado, dia 30, sai aqui no Good Nerd o Top 10 semideusas mais poderosos de Percy Jackson. Então, se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui embaixo e ativa o sininho, porque esse é um vídeo que você não pode perder. Bom, como a senhora Dodds se transforma, se levanta e vai pra cima do trio, a gente vê ela na sua forma original, mas quando corta para a perspectiva dos humanos, ela está normal, digamos assim. E aqui, podemos ver como funciona a chamada névoa que toda a visão dos seres humanos e os impede de enxergar o que realmente está acontecendo. A névoa não é como se do nada brotasse uma névoa do chão que né bloqueava o que está acontecendo. Não é realmente uma coisa que muda a perspectiva dos seres humanos sobre o que está acontecendo. O Grover consegue sair do ônibus por conta da janela quebrada, mas quando chega a vez do Percy, a outra fúria aparece, a Anabeth joga a sua faca e faz a fúria virar pó. A faca da Anabeth é de bronze, assim como no livro. E a termo de curiosidade, ela ganhou essa faca do look quando tinha sete anos. Sim, foi aquele look, esse aí que deu de presente para ela. E essa faca é feita de bronze celestial. Falando em espadas, no primeiro e no segundo episódio, conhecemos a contracorrente, a espada do Percy Jackson. Como eu não comentei sobre ela no vídeo anterior, eu quero comentar aqui nesse vídeo. Chamada de Anaclumus, ou traduzindo, contracorrente, ela é feita de bronze celestial e só serve para atingir deuses, semideuses, criaturas mágicas, titãs, gigantes e monstros, mas é incapaz de ferir mortais apenas passando por eles sem os ferir. A contracorrente foi forjada no coração do Monte Etna e foi um presente do Poseidon para o seu filho, para o Percy Jackson. Bom, após Percy e Anabeth terem mais uma discussão, os dois parecem um casal brigando toda hora e a atriz que faz Anabeth, a Leah Saiva Jeffers, está mandando muito bem. Nessa sexta-feira saiu um vídeo de curiosidade sobre ela, então fique ligado. Enfim, após a discussão, o Grover fala que está com fome, está farejando comida, está farejando hambúrguer, conseguindo farejar a tag com uma certa distância. Ele também consegue farejar monstros e no livro é ele quem percebe que há furas ali no ônibus. Ainda falando sobre o livro, lá o Percy comenta que ali na entrada tem dois anões e eles aparentemente aparecem ali no fundo nessa cena. E o nome foi até um trocadilho, em poros de gnomos da Tia M. Tia M, M de Medusa, isso inclusive é um plot twist no livro, mas a série mostrou logo de cara que era a Medusa, usando o fato dela ser a Medusa para afastar a Lecto e eu confesso que achei essa mudança bem interessante. E aliás, aqui, a Medusa foi interpretada pela atriz Jessica Parker Kennedy. Só um detalhe é que por conta de tudo que aconteceu com as furas lá no ônibus, eles perderam suas mochilas que ficaram lá no ônibus e por isso aqui eles estão andando sem as mochilas. Por conta da fome e também por ter achado a Medusa meio que simpática, Percy a segue até a sua casa e, né, Percy e Annabeth o seguem até lá. Lá, eles comentam sobre a história da Medusa, que ela era apaixonada pela Atena, adorava a deusa Atena, mas foi a Atena que a deixou desse jeito. A Medusa era uma pessoa normal, ela adorava a deusa Atena e, ressentido porque Atena transformou a sua amada coronas em um corvo, Poseidon resolveu se vingar, ficando obcecado pela Medusa. Poseidon ficou com a Medusa no templo de Atena como forma de provocação e, enfurecida com tamanho de respeito, Atena amaldiçoou a Medusa a deixando desse jeito, com ela transformando em pedra todo mundo que olhasse para ela. Após a Medusa comentar um pouco sobre a sua história, ela vai até a cozinha e Percy a segue. Lá, ela está fazendo mais hambúrgueres, alguns inclusives ali na mesa e foi deles que o Grover sentiu o cheiro. No livro, eles comem hambúrguer, com umas batatas fritas e ainda tomam um milkshake. E, embora que na série seja um pouco diferente, isso, pelo menos, foi referenciado. Quando eles descem para o porão, eles veem que o local está cheio de esculturas, digamos assim. A Medusa sempre atraia as pessoas para o seu empório de gnomos para, né, transformá-las em pedras. No livro, tem até uma parte que ela reclama que as pessoas sempre estão assustadas ou tem uma reação não tão boa nas esculturas, por motivos óbvios. E até tenta convencer Grover, Percy e Annabeth a ficarem bonitinhos para tirar aquela foto. E vale a pena dizer que essa estátua de entregador de correios aparentemente foi baseada no Rick Riordan. Eu digo isso porque tem uma estátua baseada no Rick Riordan aqui nessa cena. E vendo essa foto de bastidores, eu acredito que é essa estátua aí do entregador. Bom, eles conseguem derrotar a Medusa de um jeito até inteligente, sejamos sinceros, e usam a cabeça dela para transformar a Lecto em pedra. Quando eles descem, a gente vê o Grover lamentando porque o seu tio Ferdinando virou uma estátua. aqui a cena que o Grover vê o seu tio e tal é uma cena dramática, uma cena triste, meio para baixo. O Grover chora nesse momento, né? E é até uma mudança quando comparado ao livro e, se eu não me engano, também ao filme porque em ambos os casos essa cena é mais uma cena de comédia. É tipo, olha, parece o meu tio Ferdinando. Olha, parece mesmo o meu tio Ferdinando. Peraí, é o meu tio Ferdinando! Eu sou um excelente ator, por favor, me contratem. O Grover comenta nessa parte que o seu tio estava em uma missão. Quando um sátiro obtém sucesso como protetor, ou seja, levando o meu sangue em segurança para o acampamento, ele consegue a licença do Conselho do Casco Fendido para buscar o Deus Pan. Geralmente, o grande objetivo da vida de um sátiro é se tornar buscador e começar a procurar o Deus Pan. Atualmente, o Grover não tem e ele quer uma licença para justamente virar um buscador. Logo depois, eles acabam tendo uma conversa, onde o Grover desabafa pelas quantidades de brigas que a Annabeth e o Percy vem tendo, onde o Percy também comenta sobre o que a Oráculo lhe disse anteriormente. E essa conversa acaba sendo muito importante porque os aproxima ainda mais. Aliás, nesse episódio como um todo, a gente viu meio que a função de cada um deles aqui no trio. O Percy é o grande herói, a Annabeth é a mente, é a líder, enquanto o Grover é o coração. Eles percebem que não pode deixar a cabeça da Medusa por aí, afinal, é algo muito perigoso. Então, eles resolvem usar o expresso do Hermes para mandar a cabeça até o Olimpo. Isso também acontece no livro, mas uma informação adicional é que o Percy acha algumas aráquimas de ouro ali nas coisas da Medusa e usa elas para fazer o envio. Quando vimos o Hermes, eu quero chamar a atenção para dois detalhes. Além da camiseta dele, a logo do expresso do Hermes é meio que uma asa, referenciando as asas do tênis do Luke que agora estão com o Grover ou as asas do tênis são uma referência logo, enfim, vocês entenderam. E ali do lado tem uma mensagem do Percy que é a mesma mensagem que aparece no livro, inclusive o final, com os melhores votos Percy Jackson. E quem fará a entrega para o Olimpo é o próprio Hermes, Hermes do Lin-Manuel Miranda. No livro, ele só aparece em Mar de Monstros, ajudando o Percy aí na missão junto com Tyson e com Annabeth. Mas aqui, eles introduziram antes o Hermes, o Hermes que também estará no arco do Cassino Lotus. E o jeito do elevador também é meio parecido, né? No livro, você coloca um cartão, aí o cartão some e aparece o botão ali 600. Já aqui, você bota a chave, gira a chave e aí sim aparece o botão 600. A música que toca é The Best That You Can Do do Christopher Ross, fazendo uma mudança, porque no livro, a música que toca aqui no elevador é o famoso Rain Dobs Can Falling on My Head. Essa música, Rain Dobs Can Falling on My Head, só toca no final do livro quando o Percy vai até o Olimpo. Então, talvez, no final, quando essa cena acontecer aqui na série, também toca essa mesma música e, né, o elevador ficar mudando, né? Tem meio que uma playlist do elevador pra não ficar toda hora ouvindo a mesma música. E como sempre, no final, após os créditos, temos a prévia do quarto episódio onde veremos a Quimera. Fazendo aqui uma breve análise, a gente vê eles ali no trem, né, pra tentar agilizar o caminho até Los Angeles, a gente vê o Percy meio fraco, pedindo a ajuda do seu pai e, pelo visto, teremos um pouco mais de desenvolvimento da Écdina e da Quimera, talvez um pouco do passado delas e, claro, teremos a luta entre o Percy e a Quimera, que não aconteceu no filme e então será a primeira vez que veremos em live action. E como sempre, claro, vai ter vídeo sobre aqui no canal, mas se tem algum detalhe, alguma referência, algum easter egg nesse terceiro episódio que eu não comentei aqui nesse vídeo, por favor, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado. Mas enquanto esperamos o quarto episódio, que só sai no ano que vem, literalmente, aqui eu comento curiosidade sobre o Walker e o Scobell, explicando, inclusive, como ele virou o Percy Jackson, enquanto aqui eu comento tudo, sim, tudo mesmo sobre os dois primeiros episódios, todos os detalhes e todas as referências. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui! Fui!